E aí galera, botei o celular aqui e vamos dar um, ó, um ladinho da latinha aqui galera, uma metadezinha aqui Vamos dar uns 10 tiros aí pra gente acerta nela Movimentar o canal aí né galera, faz um tempo que eu falo da parada, 10 boliquinha aqui E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.